E-7 e-4 baby Los compadres Mestre Bacar, assim quero Poema está em doce, transpiro Encosta gay Isto não vai mesmo nada ajudar a provar que não és gay Olha para trás Não é melhor não A mim chateia-me quando os jogos cancelam a noite e que eu vou testar o material E ele disse que a culpa foi tua Disse, disse Mas olha as últimas noites do Pinguim Tu estás lá, não aparece ninguém De humoristas E eu vou, não aparece ninguém de público Estive a abrir para o Manoel Cardoso Quarta-feira e na quinta Em Coimbra e em Espinho Tipo Coimbra foi bué de fixe, Espinho comi merda como o caralho É o que é Quando entrei em palco no Manoel Cardoso Eu perguntei se alguém me reconhecia porque eu tinha uma piada sobre isso E o pessoal ficou tipo quem é que é este Otário Quem é que é este estúpido Vem para aqui desmerda Vem para aqui falar de cona Tipo ninguém quer estar aqui Mas tipo a gente ganha dinheiro Estão a ver? E eu preciso mesmo de dinheiro porque eu sou o pobre Estes dias eu fui ao banco porque eu perdi o meu PIN Porque eu esqueci-me do código Porque eu uso o Face ID do iPhone só que eu fiz a bar Não sei não me reconhece Isto é mesmo verdade Isto é mesmo verdade E eu fui ao banco e eu viro-me para uma chavala de banco Muito gata por acaso Eu viro-me para ela Olha eu perdi o PIN Eu esqueci-me do PIN Mas também não tem aquele cartão com os números todos Que é mesmo? Como quem diz? Roubaste? Se vissem a gigajoga que eu fiz Para ela não vir que eu tinha 8€ na conta Porque eu estava tipo a fazer as coisas no meu telemóvel Só que feito estúpido Meti o último código que abre aquilo à frente dela E eu tipo coitada a rapariga olha Está à frente dela E aquilo tal 8€ E eu ei a sério Eu costumo abrir a principal Não sei o que é que está a passar Que chungue não é? Imagina ela era gata Imagina que eu a queria levar a almoçar fora Tipo já comeste? Queres ir ao Lidl buscar um episódio? Quero que eu possa dizer muito mais bro Eu às vezes fico tanto tempo sem comer Que deixo de conseguir pensar Isso vai me gravar Só que depois como E sou só estúpido O que me irrita no Eduardo é que tipo É que ele não apareceu no vlog E mesmo assim nós fizemos conteúdo à volta dele Como ele faltou Nós basicamente metemos o gajo Que estávamos a entrevistar A criar um evento falso E a contratar o Eduardo A abrir esse evento falso O gajo mandou mensagem ao Eduardo Para o contratar Mas antes disso Eu pedi ao Ruben Branco Para mandar mensagem ao Eduardo A dizer olha Eu tinha aqui uma cena Um evento que eu não vou poder ir Porque é no dia do PCP Por isso sugeri o teu nome Que eles precisam do host E o Eduardo tipo Aí siga bora Depois o Eduardo responde ao nosso gajo Que é o Henrique Ele diz que aceita a proposta E eles começam a falar por chamada Alô? Tudo bem? Eu sou o diretor executivo dos eventos Da Alfândega do Porto Tivemos falado com o Ruben O Ruben falou de ti Nós entretanto também vimos o teu espetáculo O Ramón Opa Até curtimos A verdade é essa O Ruben é o que eu estava a dizer Até somos o nosso estilo Até parecido E o Ruben Eu acho até Os mundos agariam até por acaso Estamos aí com os eventos E estamos a pensar A dizer assim Grandes nomes de humor E outros mais underground Como tu Não é? Sim E queremos apostar aqui Um bocadinho nisto E pronto A nível dinheiro Estávamos a pensar em 370 euros Está bem É possível ser por baixo da mesa? Claro melhor Ok Ok Pronto Nós depois temos alguns brindes Também gostamos muito de dar As pessoas vão lá atuar Um portas chaves E umas canecas Depois que tivés interesse Nós também podemos Podemos dar um ou outro Eu não dito Não há nada Tipo a Vitor Eu sempre vou gostar Não há nada Quanto tempo? 20 Mas qual é o cartaz? Sou eu e tu? É o tu e o Herman O Herman? Acho que sim Eu estou a investir Estou a investir Estou a investir Não sei quem é que Entretanto o Eduardo já lançou O cartaz para os stories Tipo o novo Herman A abrir para o Herman Eu nem lhe vou dizer nada bro Tipo Eu quero que ele chegue lá Quinta-feira E não esteja lá ninguém Não existe Herman José Não existe público Não existe nada Não existe evento Que é para ele sentir o que eu senti no domingo Quando achei que ia ter acontecido E na verdade não tive E no fundo é só um resumo do pinguino Em público Comediante Já estou ou não? Tá Estás a recapar para aí uns segundos Malta João Pedro Pereira vem aqui Em meu nome Pedi para te subscreverem E segui-lo no Instagram Ele não tem coragem de o fazer Mas é um comediante em decadência Malta Deixo o vosso gosto Eu não pedi nada disto Calma Deixo esta parte O riso falso do Zé Então está a fazer um podcast com o Mário Tenho quase certeza que não vai haver espetáculo nenhum Porque o gajo estava no meu escritório a ligar-te Ai é prank? Sim É melhor apaga-se as torrentes que tipo que Se eu fazer contas ao dinheiro Meu filho da puta